Quando uma porta se fecha, Deus abre duas. Se Deus abriu as portas para você, envia esta mensagem para todos os seus contatos. Deus não tem Galax, mas é o meu contato favorito. Ele não está no Facebook, mas é meu melhor amigo. Ele não está no Twitter, mas vou segui-lo. Antes de você ler, faça três pedidos e confie em Jesus Cristo. Parabéns! Os pedidos que você fez, será uma promessa para Jesus Cristo. Para pagar a promessa, mande isso para os teus amigos. Se você tiver pouco contato, não se preocupe que Deus está vendo. Quando você nasceu, estava chovendo, mas não era chuva. Era Deus chorando por você. Era Deus chorando por ter perdido o mais lindo e encantador dos anjos. Você. Jesus te ama muito. Mande isso para dez pessoas, me incluindo. Hoje é o dia de você declarar seu amor a Deus. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Agora repasse para seus amigos. Não ignore a Deus. Deus te ama. Deus te ama. Amém. Amém.